Você sabe como fazer pra sua mão ficar transparente? Oi, eu sou a Carol e hoje eu vou te mostrar uma mágica pra você enxergar através da sua mão. Mas antes, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no nosso canal. E se você não for inscrito, além de se inscrever, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada. Abra-cadabra, pés de cabra, faça um buraco na minha mão. Tá bom, eu já sei que você percebeu que não fiz mágica nenhuma, né? Mas se você tiver uma folha de papel aí, eu vou te mostrar como enganar o seu cérebro pra você fazer um buraco parecido com esse na sua mão. Vamos lá? Seguinte, pessoal, pra fazer essa experiência, eu vou utilizar um rolinho de papel higiênico. Você pode pegar uma folha de papel, pode pegar um pedaço de cartolina, contanto que você consiga fazer esse círculo aqui. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar em um olho, só que ao invés de eu fechar, eu vou tapar esse olho. E aí eu vou segurar o rolinho assim, tá vendo? Como se eu tivesse... Circulando ele. A impressão que a gente tem é que a nossa mão tem um buraco no meio. Acredita? Faz aí pra você ver. Mas como que isso aconteceu? Isso acontece porque o seu cérebro não consegue enxergar duas imagens muito diferentes umas da outra ao mesmo tempo. Isso se chama rivalidade binocular. A gente já falou aqui no canal que é o cérebro que monta as imagens que chegam nos nossos olhos. O que a gente ainda não falou é que cada olho enxerga uma imagem um pouquinho diferente do outro, porque eles estão em posições diferentes na nossa cabeça. Então o cérebro pega essas duas imagens diferentes e junta pra gente poder ver as coisas do jeito que os dois olhos veem. E é isso que faz a gente ter noção de distância e profundidade. Mas acontece que quando cada olho enxerga uma imagem totalmente diferente do outro, o cérebro não sabe como montar elas. E deixa a imagem que ele acha mais sem graça fraca, enquanto a outra que ele acha mais legal fica forte. No caso da nossa experiência, a imagem que o nosso cérebro achou mais chata foi a da nossa mão. Por isso que a imagem que a gente viu mais forte era a que estava dentro do canudo de papel. Mas tem mais uma coisinha. Parece que estamos vendo as duas imagens ao mesmo tempo, mas não estamos. Como as duas imagens são muito diferentes, o cérebro não monta elas juntas. Ele fica trocando de uma pra outra muito rápido. E aí a gente tem a impressão de estar vendo as duas imagens ao mesmo tempo. Os cinemas 3D funcionam mais ou menos assim. Só que é o contrário. São duas imagens parecidas que ficam trocando muito rápido. E aí o seu cérebro junta tudo em uma coisa só. Parecendo um 3D. Já fez essa experiência aí? Comenta aqui se você conseguiu enganar seu cérebro e ver todas as imagens que estavam na sua frente através de um buraco na sua mão. Viu como é fácil aprender sobre ciência e tecnologia dentro de casa? Eu te espero no próximo Tec em Casa. Tchau! Eu apareço o quê? Olhando pra uma mão e fazendo um movimento com a outra? Assim? Assim?